Vocês já pensaram que com essa dupla aqui, leite e pipoca, dá para fazer uma pipoca mais gostosa que pipoca de cinema? Se ainda não conhecia essa receita, corre aqui para conhecer essa maravilha. Para essa receita vamos começar colocando uma xícara de açúcar numa panela. Vamos espalhar bem o açúcar na panela e vamos esperar derreter completamente até caramelizar. Depois que o açúcar derreter completamente, vamos adicionar 50 ml de leite e vamos misturar bem, como se fosse uma cobertura de pudim. Pessoal, já vai curtindo aí porque isso nos ajuda muito. E se você gosta de receber receitas fáceis todos os dias, é só comentar, eu quero. Agora que derreteu bem o açúcar junto com o leite, vou adicionar uma colher de sopa de margarina e continuar mexendo. Ah pessoal, coloca aqui nos comentários de que cidade você está nos assistindo, porque eu quero saber até onde chegou essa receitinha. Agora vou reservar o caramelo. Agora em uma panela, vamos colocar uma colher de sopa de margarina, se você preferir, pode usar óleo. E vamos adicionar meia xícara de milho de pipoca e vamos deixar estourar. E se você já está gostando dessa receita, por favor, deixe aqui o seu curtir, porque para você não custa nada, mas para nós faz uma diferença enorme. E me diga também se você gosta de pipoca doce, eu amo! Agora vamos passar a pipoca para uma vasilha que tem a tampa. E agora é só jogar o caramelo sobre elas e depois chacoalhar a vasilha. Se sua vasilha não tiver tampa, você pode misturar com a ajuda de uma colher. Quero aproveitar e mandar um beijão para a Aparecida Lopes de Curitiba, Paraná. Ela está sempre interagindo nos vídeos. Muito obrigada, linda, pelo carinho. Está prontinho nossa pipoca mais gostosa de cinema. Olha isso, pessoal! Dá água na boca, não é verdade? Vocês têm que provar essa pipoca. A criançada aí vai amar essa delícia. Façam aí e depois me contem o que acharam. Até o próximo vídeo, pessoal! Tchau!